Música Uma batida de carro na madrugada terminou em tragédia com três baleados. Vicente de Souza Silva, 62 anos, morreu no hospital São João Batista. De acordo com a polícia, Vicente dirigia a saveiro placa LAY5859 que teria colidido no táxi Spinda Cooperasso dirigido por Tiago. Segundo foi registrado na 93 Delegacia de Volta Redonda Vicente de Souza foi atingido por um tiro na barriga disparado pelo policial Lincoln que estava de folga. Ainda de acordo com o registro durante uma discussão por causa do acidente de trânsito, Vicente teria tirado contra o taxista. Na ocasião, o PM estaria passando pelo local e ao intervir também foi atingido por um tiro. Ele revidou e acertou o idoso e mesmo ferido fugiu do local. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Boliche e faça o Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?